Daí eu vou ligar ele aqui, ele tá ligando aqui, uns 40 segundos, 1 minuto ligando, eu vou colocar o base rastrear dados, vou apertar o botão de rastreamento de dados no método estático e eu assegurei a tela e dar o aviso sonoro, né? Sempre assegurei até dar o aviso sonoro, tá piscando o LED aqui do lado, tem a bateria indicando qual que é a bateria que tá sendo utilizada, tá enviando o sinal de rádio e daí aqui é o botão, eu vou conectar ele no botão. Base sempre no primeiro dia, deixar rastreamento dados, né, pra fazer o PPP, daí feito isso, se quiser, né, coletar dados no método relativo estático rápido com o rover, poderia ser o rover direto.